Yeah nigga, negocio família A nosa é líder Checa Seguim Que chega sucesso nigga A montação é lugar de sucesso Uh-huh, yeah Yo, checa é nome dos B e dos A Assento riba cor, nigga que fofo Capunha o estúdio que caió, bota na cocó Que lembra certo de que doce que doce é quarto Bota jo bem e tudo gogo Mãe se na quarto De quel menina cu ta fuggi e bu pequena Bu mujeira que pu esposa A mim que ta descansa, a mim que ta rebosa Te menti a mim que pôs paiol quem na toque Te menti a mim que pui negocio Família quem na toque Que lê que nha com o objetivo Nha bata poga niggas e ta cora em moda fugitivos Aqui já fugi dica de Sibila Nunca que ta fos papel de um imbecil A minha gangsta mata menta cobi musca gil E a namorada suzi com nos líder Popo que que é patrón, ti que é chefe que é líder 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 Co toto bem com o jogo, que ta ponha pouco toro Flaro mojo, janela, que ta leva o tico rosso Da água fica calmo Sima bebê, que o ranho, que fadiga Co trá, acostumado com coisas estranhas Sou pandílios pelá Na pós da esquima, coisas to complica Pronto para disparar, mi jores chila Vamo apalá do lí No nega que ta brinca No joinha, se cuidado, pois nega Escapou na lista Bata panha, pincelha, espita morto nel Agora viro um cuza que eu fico sem ele Dá milimetros de violência Traste bom silencio, e negas pai o less Nunca pode perder tempo Tempo é dinheiro Dinheiro da treze ferro Ferro da treze queira Quero da treze senas Só qualquer maneira Tem que encher a barriga Todo mundo percebe Mas o toto é um líder nica Deo mi trete, tu boughta, che ceng Mami é líder, mami é líder Withe trete tu boughta, che ceng Ami é líder, am i é líder Atui trete tu boughta, che ceng Ami é líder, am i é líder eenнаком amount Ami é fear, der Papille te van criado Un dom que eu respeitado Un líder que ben tratado Na mundoBBua en esperado Com negas qui satt armado Com negas qui já largado O que está andando sem cuidado, mano boca, buta paga sem cuidado Finta a calca na gatilho que já larga, sabe-me sem atrás, mandem que morde, ó quem ladra Entra no hotel que estava, nega, na área escaate, a polícia perde trabalho Ó quem sem atrás, pomó, próbito é mágico, minha zona é fantástico Anda preparado com pistola automáticos, finta, larga, bala de acanabu estômago Ops, nunca é feo estômago, nega bata, toma, bom, mori quieto, buchomagos Negas não se acabam com as maranhões, botanhos, na fundurinha as águas Tenho espaço suficiente pra casa, vou conhecer a senhores Tenho um grupo de gangsters, mas nenhum canta avança Jovem dedo voce vão. Mas me é líder, mas me é líder Jovem dedo voce vão. A me é líder, a me é líder Jovem dedo voce vão. A me é líder, mas me é líder Jovem dedo voce vão. A me é líder, a me é líder Yeah G to the K Gaddafi all day O seu movimento, mano, que pai Que bataqueiro, que pão trã Mãos, que porco, que pão trã Que soldado, sem respeito, sei de linha Que pão frã, é generais Lúcia toma com os amores gerais Lidera tropas do terreno e alma da cabra Eu não gosto de ter família Família tem negócio Cinco líder, cinco porta Entra o pai e a mão Sima volta, apanha a mão Mãos, com a merda, matou-te do risal Senna bubata, meu pica-pão Não te dividi, foi doce e mim Mão bravo com o tango Mão me galo e frango Rete o tripe no tango Rete o gupano Nun te faz e quero ser stress De celebre, meu rumore Que me quita o trecho Mãos, que eu posso confronar Mãe um líder, modo Obama Terrorista, modo Osama Mão trivido, minta palma Hey, hey, ouve que ele bebe Gaddafi é um JP General Presidente, mãe de Belém Sim, não vai bocas a família Sem na casa, sem tripo Senta base, busnigas Senta faça, não te ban Tô a merece, tu głudas Além disso, mãe é líder Mãe um líder Tô fã, você quer ter Tô a merece, tu gugada Amém líder, amém líder Tô a merece, tu gugada Amém líder, amém líder Tô a merece, tu gugada Amém líder, amém líder Amém líder F orientação dipped em 1 3